Janja pode ser a nossa nova presidente da república, eu vou até bater na madeira aqui como já ensinou minha mãe pra evitar esse destino trágico pro nosso país, que aí se as coisas chegarem nesse ponto, mesmo eu sendo muito resiliente, mesmo eu sendo muito resistente, mesmo eu já superando e aguentando muitas coisas na vida pública desse país, eu não sei se eu ainda teria alguma esperança nesse país se a Janja se tornasse presidente da república. Eu também. Logo depois desse governo desastroso que nós estamos tendo do governo Lula. Mas é meu dever de ofício falar, inclusive, as notícias péssimas aqui pra vocês e as perspectivas péssimas aqui pra vocês, principalmente quando isso envolve uma ameaça direta a todos nós, cidadãos brasileiros. Pois muito bem, enquanto Glaze, Lindbergh Farias e Haddad ficam se matando publicamente, dando entrevistas, atacando uns aos outros, Lindbergh e Glaze dizendo que o Haddad estão no colo, o Haddad está no colo do mercado e que o Haddad está cumprindo a agenda do mal, cumprindo a agenda da mão invisível do mercado, cumprindo uma agenda capitalista, escusa. Haddad, por sua vez, acusa a Glaze Hoffman, presidente do PT, Lindbergh Farias, e senador atual deputado federal, de sabotarem o PT, de sabotarem o governo, de atacarem publicamente o governo do qual eles fazem parte, do qual eles são base parlamentar, do qual o presidente da república e do partido deles, atacar o próprio Haddad, né, que sente-se incomodado, já que ele foi usado como bucha de canhão pelo PT várias vezes para disputar lá a reeleição na prefeitura da cidade de São Paulo, derrotado, disputar o governo de São Paulo, derrotado, disputar a presidência da república, derrotado, sempre pelo PT, cumprindo missão do partido e agora sendo, né, achincarado pelos seus colegas, pelos seus correligionários. Enquanto toda essa briga acontece, desenha-se cada vez mais uma influência, cada vez maior, da primeira-dama, Janja da Silva, sobre os ministérios, coisa que tem incomodado muito, principalmente as figuras mais antigas do PT e também figuras que sempre atuaram como cérebro, né, do PT, como o Zé Dirceu, como o Genuíno e outras figuras históricas do PT, que estão cada vez mais incomodados com o fato de que a Janja simboliza o silêncio que Lula tem imposto às críticas internas, ou seja, hoje os próprios petistas reclamam que eles não podem reclamar do governo, que eles não podem nem em reuniões fechadas, não tô falando aqui de entrevista pública, não tô aqui falando de manifestação, tribuna, nem nada disso, eu tô falando que os petistas estão agoniados porque mesmo internamente, mesmo dentro das reuniões do partido, mesmo dentro das reuniões do governo, eles não podem fazer críticas, eles não podem intercer críticas, ainda que eles considerem essas críticas construtivas, porque o Lula entende essas críticas como ataques, né, ou seja, ele tá num nível de soberba e de arrogância que ele não quer escutar nem mesmo seus próprios colegas históricos de partido. E a Janja é o maior símbolo disso, por quê? A Janja é uma pessoa que incomoda todo mundo, ninguém gosta da Janja dentro do governo, a popularidade que a Janja tem na militância petista é uma popularidade entre a militância petista mais distante, entre os eleitores mais distantes do PT. Porque quem tá mais próximo do jogo de poder do PT, da estrutura partidária do PT, sabe que ela é um empecilho, que ela é um problema a ser superada. Isso porque ela manda mais do que muito ministro, dá muito pitaco onde não é chamada, onde não é convidada, e isso incomoda muito os ministros que tiveram votos, são senadores, são deputados, são figuras históricas, são ex-governadores e que tiveram aí no PT durante muito tempo, exerceram posições muito importantes e agora são obrigados a escutar ordens e palpites e pitacos de alguém que não teve voto nenhum, que não tem história nenhuma de carreira pública e que chegou agora na visão de todos os petistas. E não se pode falar sobre ela, não se pode reclamar dela, porque o Lula não aceita nenhuma reclamação sobre a Janja. Nós vamos falar então sobre este plano Janja presidente da República logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, lembrar também que eu sou pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, principal disputa eleitoral que nós teremos no ano de 2024, fundamental inclusive para a gente saber os rumos que o país vai ter, vai ser o principal termômetro, vai ser o principal indicador para saber quem vai vencer as eleições, tanto no Senado, e vamos lembrar que a gente vai renovar dois terços do Senado em 2026, então é uma eleição muito importante para quem quer frear os abusos do Supremo Tribunal Federal, como eu, e para a presidência da República, para a Câmara dos Deputados e para os governos estaduais. O grupo político, a corrente ideológica que vem ser a prefeitura da cidade de São Paulo, vai, sem dúvida nenhuma, ainda que não tenha sucesso garantido em 2026, vai eleger um bom número de senadores, vai eleger um bom número de deputados, vai ter uma influência muito grande no debate nacional, dentro e fora do Congresso, dentro e fora do Palácio do Planalto, então a figura da prefeitura da cidade de São Paulo é e vai continuar sendo fundamental, especialmente quando a gente tem em perspectiva a eleição de 2026. Muito bem, qual foi então? Todo mundo já sabe que a Gênesis, ela é uma deslumbrada, é uma pessoa que chegou à riqueza graças ao casamento com o presidente Lula e que faz questão de mostrar e de ostentar essa riqueza fazendo stories no Instagram, indo em lojas de luxo, enquanto a nossa população está absolutamente jogada na miséria e quando ela não tem sequer renda para frequentar as lojas que ela tem frequentado nessas viagens internacionais, o dinheiro que ela usa para comprar esses presentes para si própria sabe-se lá de onde que sai. Mas muito bem, todo mundo já sabe que ela é uma pessoa que gosta de aparecer, é uma pessoa que gosta de poder, é uma pessoa que gosta de dinheiro e que tem pretensões políticas. Agora, ficou claro que há uma sinalização positiva do Lula em relação a esse projeto de poder pessoal da Janja, que incomoda inclusive o PT, porque o pessoal do PT fica pistola de pensar pô, estou aqui há 20, 30, 40 anos, estou aqui na fila esperando para eu assumir o lugar do Lula e aí vai chegar uma mulher sentada na janelinha e vai tomar o meu lugar sem nenhum histórico relevante de militância dentro do partido. Isso não são palavras minhas, são palavras de pessoas que eu conheço dentro do PT que nos bastidores admitem todo esse incômodo que a Janja causa. Esse ok, esse sinal verde do Lula para a pretensão de Janja veio na tal comemoração no Teatrinho Patético, que foi feito no dia 8 de janeiro, que o governo Lula, os petistas foram se fazer, e o Supremo e os chefões do Congresso Nacional foram se fingir de grandes defensores da democracia, quando na realidade que eles defendem esse projeto de poder criminoso do PT, da ditadura da propina, que a gente conheceu muito bem no Mensalão e no Petrolão. Mas enfim, esse teatrinho patético que eles fizeram para se fingir de defensores da democracia. Então nessa ocasião do teatrinho do PT, o Lula, ele deu uma entrevista, falando que a Janja teve um papel fundamental nessa crise em que o Lula salvou a democracia, dizendo para ele não decretar, não usar a GLO, a garantia da lei e da ordem, não acionar as forças armadas, porque isso seria um erro, isso seria um tiro no pé. Janja, então, segundo o próprio Lula, teria exercido um papel fundamental para defender e garantir a democracia do nosso país no dia 8. Depois, colunistas e jornalistas saíram babando, falando, veja só, primeiro exaltando o Lula, olha que homem nobre, que homem grande, que homem magnânimo, ele assume que não foi e não agiu sozinho, ele assume que teve a ajuda de alguém, que teve o conselho de alguém, que alguém foi fundamental para a sua atitude. E aí, mais surpresos ainda, e babando ali em cima da Janja e do Lula, dizendo que a Janja, então, teria sido o pivô principal para a preservação da nossa democracia, e que essa primeira dama, que é tão atacada pela suposta extrema-direita, ela é uma primeira dama que exerceu um papel fundamental e que a gente sequer teria democracia se a Janja não existisse. Chega a parecer piada, né? Mas essa sinalização do Lula nessa entrevista mostra que ele escolheu dar um papel político de protagonismo para a Janja. A dúvida que fica para mim é o seguinte, né? Tem petista como o Haddad que diz que o Lula vai disputar a reeleição em 2026. Eu, pessoalmente, acho que ele não vai ter condições de saúde para disputar uma eleição presidencial e que ele vai ser substituído já em 2026. Mas, de todo modo, ainda que ele discute em 2026, e ainda que no sonho dos petistas ele vença as eleições de 2026 e fique até 2030, em 2030 o PT vai ter que fazer um debate de quem vai assumir o lugar dele. Na minha avaliação, esse debate já vai ter que acontecer em 2026. E aí a Janja, ela tem uma desvantagem que eu acho que se o Lula topar lançar a Janja, mesmo com essa desvantagem, isso vai causar muita guerra, muito atrito dentro do PT. E, inclusive, vai abrir margem para que o próprio Lula seja atraído por uma figura central do governo, que é o seguinte, a Janja é esposa do Presidente da República. Parente de Presidente da República não pode disputar a eleição, não pode disputar a cargo eletivo justamente para o Presidente da República não beneficiar esse seu parente nessa eleição, sua esposa na eleição. A exceção é quando o parente já exercia mandato eletivo, então ele pode disputar a reeleição. Então, por exemplo, o Bolsonaro, o Bolsonaro é Presidente da República, tinha um filho senador, esse filho senador evidentemente não poderia disputar a eleição porque está no meio do mandato, o filho deputado federal disputou a reeleição, o filho vereador disputou a reeleição. Então, esses parentes podiam disputar as eleições porque eles já ocupavam cargos públicos, mas não é o caso da Janja. O que significa que se o Lula optar por lançar a Janja para a Presidência da República, ele vai precisar renunciar o cargo de Presidente da República e deixar o vice assumir. E aí, é o que eu estou falando, é um trauma muito grande do Lula abrir mão de um ano de poder para deixar a Janja disputar as eleições. E dois, enquanto isso, o Presidente da República vai ser o Geraldo Alckmin. E aí, a chance do Geraldo Alckmin querer disputar no caso que seria uma reeleição, porque ele já estaria assumindo a Presidência da República por uma vez, mesmo que não seja o mandato inteiro, você ainda tem o risco do Alckmin resolver trair o PT no meio dessa história toda se ele tiver com o poder na mão. Então, é uma história que a gente vai aguardar e os próximos capítulos sem dúvidas vão ser muito recheados de brigas entre os próprios petistas. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL MBL